Para evitar que crianças e adolescentes abandonem a escola, uma iniciativa do governo de Minas é realizada em várias cidades do estado, entre elas o governador Valadares. Trata-se do plano de enfrentamento ao abandono e à evasão escolar. Nossa equipe foi conhecer o projeto e a reportagem está aqui, pode balançar. Quais razões levam um estudante a abandonar aquele ambiente que pode transformar o futuro, o escolar? No caso do Melquiades, por exemplo, a justificativa foi a falta de recursos para acessar os itens básicos de estudo. No primeiro bimestre agora, eu estive faltando muito por falta de recursos, eu não tinha recursos para vir para a escola. Também minha mãe não tinha recursos para vir aqui buscar minhas transferências e levar para lá. Aí a escola começou a correr atrás, se empenhou, ligaram para minha família, conversaram com os meus pais, ligaram para pessoas de perto da casa da minha mãe, ligaram para o conselho de tutelar, tanto que o conselho de tutelar foi lá. Aí eu falei, não, eu tenho que ir estudar. Aí eu fui, vim para casa, arrumei uma bicicletinha velha lá, vim para a casa do meu pai e falei, pai, eu estou aqui na tua casa porque eu quero estudar, eu preciso estudar. É o melhor, é o meu futuro. Só que o lema aqui na Escola Estadual Bom Pastor, em Governador Valadares, é esse, o estudo sempre à frente. Então, foi com essa linha de atuação que a unidade escolar, ao identificar a ausência do meu quiades nas aulas, colocou em prática ações para trazê-lo de volta. Se a escola não tivesse se empenhado, ido atrás de mim, talvez eu não estaria aqui hoje. Uma pesquisa divulgada no fim do ano passado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância evidenciou que 11% das crianças e adolescentes com idades entre 11 e 19 anos estão fora da escola no Brasil. São mais de 2 milhões de alunos. A missão, diante desses números expressivos, é trazer o estudante de volta à sala de aula. Para isso, o plano de combate ao abandono e à evasão escolar se mostra uma política pública de fundamental importância. Nós temos hoje o sistema de busca ativa. A busca ativa, quando o diretor insere lá na planilha de busca ativa a infrequência do aluno, isso verificado através do DED, que é o Diário Eletrônico Escolar, a secretaria imediatamente já sabe lá qual é o aluno que não está frequentando a escola, que tem um período bom, que não vem à escola, está longe da escola, e ele já comunica, e o diretor também fica sabendo através desse busca ativa, desse sistema, qual é o aluno que precisa dessa atenção maior, de fazer uma intervenção pedagógica, ir buscar esse aluno na sua casa, visitar esse aluno, estar ali, que faz toda a diferença. O trabalho de enfrentamento ao abandono e à evasão escolar é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Implementado há pouco mais de quatro anos, uma das diretrizes do programa é o plano de intervenção. Consiste em atividades específicas para que o estudante recupere os ensinamentos daquele período em que ficou fora da escola, sem perder os novos conteúdos. A partir da busca ativa, a gente consegue resultados positivos, por quê? O aluno se sente parte do ambiente escolar, ele se sente valorizado. Então, esse acolhimento é muito importante. Então, a gente consegue resultados hoje, assim, grandes, né? E os alunos hoje que não retornam são alunos que realmente foram para o exterior. Então, o retorno do aluno à escola, a gente percebe, assim, que tem sido muito positivo, tendo em vista também, hoje, uma ferramenta que monitora a busca ativa que foi criada pela Secretaria de Educação. O Melquiades sabe que tempo que passa não volta, mas todos os dias há novas 24 chances, quero dizer, horas, para mudar o destino. Foi assim com ele que, depois desse jogo de futsal, voltará não só à sala de aula, mas também o olhar ao infinito que o horizonte da educação o permite enxergar. Esses alunos que estavam infrequentes ou que tinham evadido, deixado a escola, eles já voltaram e estão frequentando a escola. Então, isso, para nós, é muito gratificante, tanto para o diretor, quanto para mim, superintendente de ensino e a superintendência, e a Secretaria de Estado da Educação, que implantou este plano de combate à evasão escolar. Estou fazendo tudo direitinho, estudando muito bem, tirando boas notas nas provas, ajudando os meus colegas, sendo um bom aluno, um aluno exemplar. É isso aí, viva a arte de estudar, né? É mesmo enfrentando desafios, é assim que funciona.